Beleza? Vamos invertendo ali Não estamos em volume não Vamos lá para o centro agora então Beleza Vamos dar uma olhada aqui Pronto Vamos ver que ele está aqui Rua Pesado, guedes É ânculto Parque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pesado Pesado Para Nepe E aí Saindo bem na via expressa aqui Terretorno Cantinho por hora Hoje é uma quarta-feira gente, dia 24 de 4 de 2024 15 para as 5 da tarde Olha o radar ali gente Esse cantinho por hora Nós viemos ver a ponta dos arcos aqui em Brumenau, tá? Vou fazer um vídeo de lá Ali na frente Brumenau Brumenau Aqui à esquerda é o rio O rio Itajaiaçu A ponta ali ó A ponta dos arcos ali Tem que fazer um... Achar um lugar para estacionar Não consegui a fredda ali Mas eu vou achar um lugar aí para... A gasolina está quanto aqui? 6 reais E aí E aí E aí E aí E aí E aí A República Argentina é o nome dessa avenida aqui Olha o castelinho da Havan lá Estão atravessando o rio Itajaia Sul E nós vamos pegar a avenida Beira Rio Aqui é o centrão de Blumenau Aquela entrada que eu fiz ali bem no começo Eu vim lá da BR-470, de Gaspar para cá Por isso que eu entrei naquele lugar lá A República Argentina A Prefeitura está fazendo uma obra na Cibera Rio Que vai ser um espetáculo Ali na frente é a Prefeitura A Prefeitura ali, quer ver? Aquela sinaleira ali Recolhendo ali à esquerda Recolhendo à esquerda Olha a Prefeitura ali Eu vou passar em roda Fazer um círculo aqui na Prefeitura Vou bater à esquerda aqui Vamos aqui, tá? Vamos aqui, 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 aqui Estamos girando Estou tornando a Prefeitura Pronto Aqui, 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 aqui a gasolina está R$ 6,19 Se eu pegar à esquerda aqui Eu pego à Prefeitura de novo A 15 ali na frente Avenida 15 Eu vou passar ali Depois Porque agora vamos seguir essa avenida Olha esse cara aí Olha o tipo do cara Vim de expediente, né, gente? Então, dá nisso Vou manter na esquerda Enquanto isso, você vê o ambiente aí Os estacionamentos, os prédios, né? Eu tenho que me concentrar aqui no trânsito Aqui, à esquerda, é livre, tá? A plaquinha disso também É na esquerda, é livre Nós estamos entrando na rua, né? Acho que Olha um hotel bonitão aí, gente, ó Caiu, ó Cara, estou dando sinal assim mesmo Que o cara não deixa espaço, né? Acho que é a rua Sete de Setembro aqui Tranquilo, tranquilo Estou botando na esquerda aqui, gente Estou botando na esquerda aqui Mas eu posso ficar aqui no meio Aqui tem um shopping, né, gente? Aqui tem um viaduto aqui embaixo Embaixo tem um viaduto Se tu pegar a esquerda aí, tu vai lá para a avenida Avenida 15, a do centro, né? Então, vou ficar por aqui mesmo Por aqui, ó Quanto mais lá para baixo Mas eu passeio lá na 15 O que Bruminal está fazendo A ave bonita aqui É a prainha A beira do rio, né? A ponte do Ifero Agora eu vou mostrar para ti A ponte do Osacos, tá? Aqui parou Parou por quê? Parou por quê? Por quê? Parou Olha que ave bonita ali na frente Grandona Olha o tipo do cara Atravessou a veste Sem saber se tem espaço Fica em cima da faixa E em cima do chateuiz Muito estacionamento pago aqui, entende, gente? Porque tu viu aí Que a gente não está conseguindo estacionamento Aqui na avenida Então, você cai na armadilha de pagar Cuidado, ó Agora nós vamos entrar aqui, ó Esquerda Aí nós vamos iniciar bem certinho A avenida 15 Fica só olhando Vou entrar aqui, ó Pega Tem uma esquerda Esquerda V Esquerda V Pronto Beleza Agora vamos Fazer um passeio aqui na Avenida 15, né? A famosa aqui do Centrão de Bulmenau, tá? Fica olhando aí como é que é Aqui também tem moda É... Patinete, né? Sim Pra alugar aí, ó Pronto Estamos na 15, ó Podemos só subir, só subindo aqui, ó Nós estamos no coração de Bulmenau Lúmenau Olha o tipo da casa ali, ó Pronto Tem um vídeo aí, ó Tem um vídeo aí que nós caminhamos toda essa avenida aqui, tá, né? Centrão aqui, né? A Natalina, ó Passamos tudo aí, ó Parece que tem um projeto de revitalização aqui na avenida Tá precisando pra dizer a verdade, né? Ali tá alugando, gente? Ali tá alugando, gente Tá alugando, ó 997200497 33261288 Prefixo 400 aqui De repente, quer montar um negócio de Bulmenau Liga pra esse telefone aí Tá? Então, vamos passar pra frente da prefeitura Vamos passar por uma ponte de ferro, tá? Aí lá, naquela região, eu vou achar um jeito de fazer a filmagem da ponte dos arcos a pé, tá? Vou achar um estacionamento, hein? Vamos lá Agora é 5 horas da tarde Uma quarta-feira Nós estamos no mês de abril Mês de abril é mês Nós estamos no outono Não é, né? Sem outono Nós estamos no outono Mais uma sala ali pra alugagem, tá? 33224061 Aluga-se, aliança, o nome da irmã Mulher Só foi o César lá do YouTube que indicou lá Aqui à esquerda tem um estacionamento, ó Pare, pare, blue O nome de estacionamento Eu já estacionei ali, tá, gente? Tá legal É bem aqui no centrão, né? À direita, você vai lá pra avenida Beira Rio, tá, gente? À direita À esquerda, você volta pra aquela avenida que nós estávamos lá Fica aí, ó Vendo o estilo das casas Olha aí, nós vamos passar por uma igreja É o castelinho do Havan Logo, logo, essa avenida vai ficar bonita com uma revitalização Tá, né? Vamos ver em frente Ó a igreja ali, ó Igreja, ó Agora fica olhando aqui à direita O castelinho do Havan Ó o castelinho do Havan lá Ó Aqui tem o teatro Aqui, pra dizer, verdade, à esquerda é um colégio Bom Jesus, ó Santo Antônio O teatro Carlos Gomes aqui também está fazendo uma revitalização ali Que está dando um capricho Tudo está se combinando aqui, gente, tá? A avenida O teatro A Beira Rio A Prainha A Ponte A Ponte de Ferro A Plumenau não está parada no tempo não, gente Está Está tendo uma 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 Revira Revira Volta É Não capricha, Itália Aqui aluga também, gente Tem muita coisa alugando aí, ó 31 44 55 66 Portal Imóveis Aluga Eles não tem só isso aí, tá, gente Se tu ligar pra Mais coisas que tu se interessa aqui em Plumenau Você Se comunica com esses caras aí Já diz, ó Foi o César lá do YouTube que indicou lá Aí você pode Margar uma comissão pro César aí Só não combinou Isso aqui é o início do vídeo, tchau Não é tudo bem, Itália Início do vídeo não tinha nada a ver com Com essa beleza Vou deixar esse casal passar aí Porque é direito deles Vê se eles estão lá Vamo Agora nós vamos passar na frente da Prefeitura Fica olhando aí A esquerda eu volto pra aquela avenida que nós tava antes A esquerda E a direita eu vamo aqui, ó Vamo lá pra beira Rio Centro histórico Era uma caprichada aqui A gente ficou um capricho Que tá aqui, ó Ó lá Ó a Prefeitura ali Plumenau Plumenau Eu tenho um vídeo de tudo isso aí, tá, né Do relógio aqui Que tem Safariz Tudo bonitinho ali, ó Tá vendo, ó Um coreto Beleza A Prefeitura aí não dá de ver, né Gente Agora como eu vou pra ponte de ferro Que tem um portal bonito, tá Tem um portal bonito Eu vou puxando pra direita, né Vou tentando puxando pra direita Direita, direita Tá Vou pra direita Pra direita Pra direita Puxando pra direita Ó Aqui tem uma Tem uma ponte Beleza Beleza Estamos indo lá pra ponte do ferro, tá, né Aí Essa ponta aqui tem um projeto muito lindo, tá Vamos fazer um investimento bonito aí Uma ponte de ferro aí, ó Passava o trem aqui, tá, pessoal O trem que passava aqui Olha, ó A arquitetura disso aqui pra época que foi feita, gente Dá licença, né Os caras não brincaram no serviço, não Olha o que eles estão fazendo É, estão fazendo tudo ali A mina viu aí, tá ganhando um tchan aí As máquinas trabalhando lá Agora eu vou atravessar um túnel Um túnel Olha o túnel aí, ó Tudo isso aqui era Tinha um trilho de trem, gente Tudo um trilho de trem Virou uma estradinha Que bonito que ficaria, né Esse trem passear Ali na frente tem uma sinaleira, gente Então segura o trânsito, né Tinha um trilho de trem Se eu manter a direita A gente vai lá para aquela ponta Que mostra o castelinho Lá para o centro A direita A esquerda nós vamos passar ali na ponta do Arcos Do outro lado lá Eu vou ver se eu acho Aí eu vou encerrar o vídeo Atravessando a ponta Aí eu vou achar um jeito de estacionar E fazer um vídeo exclusivo só da ponta dos Arcos Porque ela está toda bonitona Aqui eu vou mantendo já a direita Se eu for para frente Eu vou sair lá naquele lugar que nós entramos Lá naquele lugar que a gente já comecei o vídeo E aqui já vou dando o sininho Beleza? Nós vamos atravessar a ponta dos Arcos Show? Beleza então Aqui é lógico Passava o trem Passava o trem Agora eu vou montar a esquerda Porque a direita se volta lá para o centrão Centro histórico lá de Brumenau Olha o trem lá em cima Está vendo? Uma parte da história de Brumenau está ali Beleza então Valeu? Te agradeço então Vamos entrar aqui então Vamos ver se a gente é proibido estacionar aqui Sei lá Acho que não Olha o trem lá Ali passava o trem, tá gente? Passava o trem ali De verdade ali A ponta de sair é seguir ali Falei então Um abraço Obrigado Fui 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 Fui